O meu filho, meu filho, bom, pois é, tive que fazer né, todo mundo chegando aí já, todo, todo mundo, agora é só um frau, só vou colocar fitinha aqui, o Andrezão, eu ia tomar um café mas não vai dar, não vai dar tempo não, olha bicho, é moto em, é moto, é moto, cadê nosso pessoal, quando eu me liguei que é todo mundo que tá aqui, não, é todo mundo cara, é muita moto, você tem, ô moçada, tô aqui na gravação, o Serjão veio com um boné imitação do meu aqui ó, é quase um uniforme, bom gosto, cara, eu tô calculando aqui por baixo 200 motos, tô exagerando? Eu acho que não, eu acho que até pra mais, é, 200 motos pra mais, isso, exatamente, tem motoclube, tem motogrupo, gente, tem tudo de tudo aqui, tá, é, é, muitos amigos queridos aí, que fazia muito tempo que eu não via, é, e a galera quando me vê agora não me reconhece, depois da bariátrica, né, mas, cara, vai ser, ô, pai, e aí, tudo bem, bom, beleza, joia, tranquilo. Minha filha foi pra Sorocaba sábado passado, aí no domingo ela foi conhecer a fazenda, ela tirou uma foto, ó, pai, tem, tá, tá, tem um encontro de roda aqui. E a gente saiu na foto lá, eita, e cara, tá muito bacana aqui, ó, o Léo, cara, que, puta, quanto tempo eu não vejo o Léo, e aí, Léo? Tudo bom? Bom? Bom, e aí, tranquilo, joia, maravilha. E aí, cara, tem uma galera que eu não via há muito tempo, obviamente, vou com o Azeitona hoje, né, gente? Pode ir. Opa, e aí? Agora tá chique no último aí. Beleza, cara. Ficou bonito, hein, deixa eu ver. Caramba, hein, bicho. E aí? Bom? Beleza? Joia? Falou, cara. Ficou chique mesmo, viu, cara? Ó, você viu aí? Muita inveja. Ah, não, você tem também. E, cara, é o segundo ano que a gente apoia aqui essa ação social, e a gente vai lá pra Itu hoje fazer aí a entrega das doações das cestas básicas, tá? Quem vai, de alguma forma, ajudar aqui no comboio, a gente tá colocando essas fitinhas azuis aqui pra identificar, e boa parte do pessoal também tem a fitinha rosa. Já sabe, né, gente, não deixa de se inscrever, ativa o sininho e segue a gente lá no Instagram também, porque tá muito louco o negócio, beleza? Vamos, é... Conforme for o comboio aí, a gente vai... Não, cinco minutos e a gente tá saindo. Conforme for passando aí pela rodovia, a gente vai filmando aí, mostrando pra vocês essa ação... Eu tô contando por baixo aqui umas 210. 200? 200. Porque tem muita moto fila-dupla aqui. É, tá, tá tudo longo. É. Isso, aí vai ver. Então, gente, é moto pra caramba, cara. Moto pra caramba. Tem mais alguém aqui com o nosso coletinho, deixa eu ver quem que é. E tamo junto, gente. Logo mais, tem mais aí. E até. Isso aí, povo. O comboio todo já está saindo, se deslocando. É, moto pra caramba. E vai ser um dia muito, mas muito, muito, muito legal mesmo, cara. Tô aqui de ferrolho, de anjo, no comboio. Então, sem pressa aqui pra... Pra sair. E... Vamos aí ajudar. Né, o... Comboio, ó. Galera, Royal Riders. Apoiando aí em peso. Vai ser muito show de bola, galera. De verdade. Muita, mas muita, muita, muita moto mesmo. Agradeço de coração. Ó, pessoal. Aí, Elite Scooter. Cara, agradeço de coração. Aí, a galera que ouviu o chamado. E... Atendeu aí. Prontamente. Ajudou aí a... A levantar essas doações de cestas básicas, né. Eu ainda não falei com o Motoyama. Eu não fiz um... Um... Um totalzão aí de... De cestas que foram... Arrecadadas. Nem de dinheiro. Mas, certamente, eu vou... Na edição do vídeo aqui... É... Passar pra vocês. Beleza? Vamos indo. Já tem... Boa parte aí do... Do comboio... Já deslocando. E... Vamos que vamos. Espera aqui o... O Andrezão. E agora... Eu vou... Dar uma força aí pro povo... No comboio. Vamos que vamos. Temos carros de apoio também, pessoal. Pessoal dos nossos grupos do Royal Riders também ajudando aí. É... Ó, pessoal do Motosafe. Que... Para... Eu vou... 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 Eu... 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 Na entrada da cidade já de Tu, chegamos aqui na entrada da cidade de Tu. A gente está tentando controlar o trânsito aqui, mas o GCM está nos auxiliando com isso. Agora logo a gente está chegando no nosso ponto final aí, na sede da ONG Anjos das Perucas, onde serão feitas as entregas das nossas cestas básicas. Vou bater um papo com a Thelma, bater um papo com o Motoyama, que é o amigo aí que idealizou tudo isso. E vamos que vamos. Junta o máximo possível para lá. Junta para poder sair, não vem para o lado da rua não. A gente está ficando. A gente está ficando. A gente está ficando agora. Olha aí. Estamos chegando aqui na rua Da ONG Da Anjos das Perucas Cara, muito legal O apoio De trânsito Que a galera estava dando Os GCMs Enfim, toda Equipe da Prefeitura Realmente exemplar A galera mandou Super bem na organização Me desculpem Eu realmente me estresso Um pouco Quando a gente fala Em questão de comboio Mas É tudo aí pela Segurança do povo O que importa aí É o seguinte Segundo ano Corio Riders Apoiando Essa belíssima Ação social Diversos motogrupos Motoclubs Também Também Dando aquela força Não, vou deixar aqui Deixar aqui Dando aquela força aí E realmente Sendo aí um grande sucesso Da galera Certo Cara, eu preciso Fazer mais academia Que eu estou Bem fraquinho Até uma aí Tava na Garota do Motoyama Acabou de descer Marcião chegando aí E aí vamos Marcião Vamos Gravar mais um pouquinho Aí né Isso aí Deu aí? Deu, deu, deu É muita moto Muita, 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 muita Muita, mas muita Muita moto Vocês não estão entendendo Gente Vocês não estão Entendendo Tem Insanos Tem Panelas Motogrupo Tem Royal Riders Tem Elite Scooter É que o meu Bagulhinho aqui Solto Tem Andrezão A New Point Valeu velho Show de bola Mais um ano aí Muito bom Muito bom E é isso cara O motociclismo É isso galera É isso que eu falo Que não Não tem o que paga Não tem o que paga Exatamente Aí Galera toda Se achegando aí Esquentou? Esquentou? Aí Nosso irmãozinho aqui Impressão montando a dele também Lá do Royal Riders E é isso cara O motociclismo é muito maior Do que qualquer treta Do que qualquer Blá 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 E é isso aqui É o motociclismo É união Realmente Galera Se juntando Em prol de algo Muito maior Desligar a chave E vamos lá Ó moçada Agora Momento aqui Tá sendo feita A entrega das cestas De um dos carros Tá Porque realmente Tem mais carros Aí pra Pra passar E tá sendo feito Aqui um Um registro Aí pra vocês Tá Motociclismo é isso Galera Olha Aí ó Que era uma passeada Na cidade Eu vim ajudar A Thelma No ano seguinte A Thelma Ligou um dia Pra mim E E falou Motociclismo 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 Eu precisava De cesta básica Pra doar pro pessoal Porque o pessoal Tá passando fome Em plena pandemia Eu falei Olha Eu vou ver O que que eu consigo Né A gente monta um evento E vê o que que dá Eu pensei Que eu No máximo Iria arrecadar Trinta cestas Cestas básicas No ano passado Nós arrecadamos Aproximadamente Duzenta cestas básicas Né E Esse ano Onde foi vandalizada Invadiram Quebraram coisa Roubaram coisas E Nós resolvemos fazer Agora em outubro É Conseguimos arrecadar Aproximadamente Duzenta cestas Duzenta cestas De costura De costura Então Nós conseguimos Uma arrecadação Maior Esse ano Graças ao empenho De todo o grupo Motoclube Motogrupo E esperamos que no ano Não doava o que podia Mas quem podia Doava mais Então foi muito legal É o que eu falo Você poderia doar Cinco reais Dez Não importa o valor O que importa é o sentimento De você poder colaborar Pelo menos um pouco É isso aí Se todo mundo der um pouco A gente consegue bastante Olha a quantidade De cestas De gente Tudo com sorriso No rosto De rever amigo De conhecer Novos amigos Estamos fazendo isso É essa a intenção Do motociclismo Dos grupos Essa ação social Também É isso aí Valeu Motoyama Obrigado Obrigado Por ter contado aí também Com apoio Conta com a gente sempre Todo ano Vamos fazer isso aí Triplicar de tamanho Motociclismo é isso Pessoal Não é bandeira Não é É irmandade É ajudar um ao outro A gente tem que ter um propósito Para andar de moto O propósito é esse aqui Certo? Valeu Motoyama Obrigado Viu cara Um jogo A Thelma é a diretora Aqui da ONG Legal Carlão Tudo bem? E aí? Tudo bom? Beleza Foi sucesso aí Certo A Thelma é a diretora Aqui Ele trouxe cabelo Nossa Vem aqui na sala Para minha presença Já preenchei a pichada Lá em fora Do nome de ingereza Aí para quem que eu volto? É para mim É você mesmo? Vamos? Vamos lá Vou ler de sala Vou aproveitar Para mostrar aqui Aqui Eu tenho um pouco de foto De afastar Não? Relate Ah legal Aqui A gente faz É A forma de peruca Tá E a mesma Nessas marcas É que a gente tem uma Atenção Atenção É a meia Atenção Aham A gente faz Atenção 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.